Nossa, é muito grande galera, é muito grande Vou prezado passar agora, não vou arriscar não Fala galera bruta, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, beleza? Pra você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Silva Galera, ali é o Rio Paracaí, acabei de sair do porto Estamos aqui na cidade de São Jorge do Patrocínio Paraná Parque Nacional da Ilha Grande, Rio Paraná, beleza? A pescaria que a gente vai fazer hoje, geralmente vai entrar Piau Três Pinta, Pia Para Pode bater algum Piau Sul, acompanha o vídeo aí que vai estar top demais, vamos pra cima Galera, bom dia, bom dia Acabei de chegar, como eu falei pra vocês Estamos aqui no Rio Paraná, Parque Nacional da Ilha Grande Cidade de São Jorge do Patrocínio, beleza? Primeira coisa, cheguei aqui no Rio, soltar o cevador na água Cevadorzão de ferro Muita gente galera, tá pedindo desse cevador aqui Ó, cevadorzão de ferro Aqui embaixo você regula a quantidade que você quer que saia Ele é pesado já Precisa aqueles ferros, os caras usam aqueles uns de plástico Tem que amarrar uma corda aqui com ferro Esse aqui não, esse aqui já é direto Agora você sorta o bicho aqui até bater no fundo Esse monte de nó que você vê na corda aqui, ó, tá vendo? Depende dos lugares que eu paro, já tem a alcinha pronta já Eu vou parando no lugar, aí bate no fundo e já vai pendurando Ó, aqui é pedra Agora sim, o cevador tá na água Vou ajeitar o equipamento, preparar as iscas e começar a pescaria Se Deus quiser nos abençoar Vai ter peixe bruto na ponta da linha Vamos pra cima Primeira isca galera, pedacinho de calabresa Essa isca agora no inverno tá fazendo a diferença Nossa senhora É bom galera, é bom Esse foi de... Olha, olha, tá mandando linha, ó, ó Esse foi aqui de baguardo Galera de setembro Nossa Aê galera, é gostoso, hein? Essa pegada aqui é o dedicador dos inscritos do canal, beleza? Uia galera, que coisa linda Nossa Ave Maria Coisa linda galera Coisa linda galera Ai meu Deus, obrigado por mais um peixinho Galera, que show Que show, meu Deus do céu Ave Maria É uma adrenalina gostosa demais, né? Ó Oi Opa Rapalto ligeiro que nem um gato, hein? Uia Ó galera, que coisa linda Linda exemplar de piau três pinta, né? Pescaria de piau três pinta É uma das minhas preferidas, galera A pegada desse peixe Ele é muito arisca demais Ele é... Não é arisca assim no modo de vir debaixo do barco Essas coisas aí você pega ele debaixo do barco Eu falo porque o bicho é ligeiro É rato Olha Top demais A isca que foi pego ele Acredite ou não Foi num grão de milho Vamos continuar, galera Bruto Ó galera, vamos dar uma pingada aqui Ó Dois O chicotinho com dois anzol Um pedacinho de calabresa Cada anzol Hoje tá dando resultado Na vara da pingadinha Semana passada Não tava pegando na pingadinha não Só na vara coitada Mas na pingadinha não pegava Hoje já tá dando mais resultado Ó A chumbada bateu no fundo agora Lugar aqui é ruim pra pingar Porque a água aqui é meio paradona É gostoso quando você pega um lugar assim Que é mais correto Aí galera, ó Viu? Oi Nossa, essa é grande Vocês viu? Vocês viu, galera? Vocês viu a pegada? Isso é pesca bruta Galera do céu Essa isquinha tá matadeira Esse Desse inverno O motor tá na água Então na hora que o peixe For pro lado do motor Você mete a vara dentro da água Pra ele abaixar Senão é perigoso enroscar na ela E se corta a linha Já aconteceu isso comigo já Nossa, e é grande, galera É piau bão Paciência De boa Se o peixe for de ser seu Vai ser Galera Cada lepa de piau Ô Bicho bruto Galera Galera Mas olha Eu não gosto de fazer isso aqui não Eu amo Meu Deus do céu Tá na beira de um rio pra mim Hoje eu ia vir com meu sogro Até um amigo Barba Barba Um abraço, meu parceiro Tamo junto Se Deus quiser, nós vamos fazer uma pescaria junto Ele me chamou O pai lá no Porto Camargo Pescar piapara Aí eu falei Ô Barba Eu vou com meu sogro Eu tô com a unidade com ele Daí outro dia nós vamos Beleza Aí hoje cedo Meu sogro cancelou comigo Que ele teve que ir pro sítio Prantar a grama O cara aqui Acho que não foi Daí ele tinha que ter Prantar a grama lá Aí eu acabei vindo sozinho Mas é Era pra ter ido lá pescar piapara Daí eu vim sozinho hoje Ó que pescaria bruta Que eu tô fazendo Tomara Barba Que você tenha pegado uns piapara aí Senão eu vou tirar sal De você depois Ó Show Top demais Meu Deus Galera A calabresa Tá fazendo um regaço Nesse inverno Você põe a milha Outras iscas Assim De vez em quando Dá uma ruidinha Mas na calabresa Eles pegam com mais agressividade Sabe Parece que os bichinhos Tá querendo engordar Comer carne no inverno Deixa eu pôr na água Galera do céu Que pescaria top Eu gosto dessas pescarinhas Pescaria de Piau Três Pinta Piau Três Pinta é gigante É show Ave Maria Galera Acabei de desligar a câmera O trem juntou Galera E é pão Olha a varinha Pegou no anzol de baixo Eu não confio naquele anzol Vou tirar ele A gente fica com a insegurança danada Abre bem a frição aqui Porque se ele dá uma arrancada Abre Eu não confio nesse anzol Nossa É muito grande galera É muito grande Vou prezado passar agora Não vou arriscar não Aê galera Que show Ô meu Deus Aí sim É disso que eu tô falando Esse anzolzinho Ele tem uma ponta Uma fisga Mas só que ele é muito fraquinho Sabe Ó escapou Quer ver que tá aberto já Eu vou olhar o anzol ali Pra ver Mas galera Sente essa pressão Olha o tamanho do monstro Meu Deus do céu Hoje eu vou levar uns peixinhos embora Depende do tanto que eu pegar Depois de repente no final do vídeo Eu até solto algum Levar só uns 4 ou 5 Pra me fritar Olha Coisa linda galera Olha o tamanho desse pial A largura dele Seis dedos de largura quase Olha É muito grande Pior de seus 40 centímetros Vamos pôr o bicho na água Ah não Eu achei que o anzolzinho tinha abrido Mas não abriu não Ó Esse daqui é um tinu Se eu não me engano É o número 3 4 Eles tem uma fisga absurda Só não manusear eles Você se fura Mas eu acho eles muito fraquinhos Muito fraco Mas vamos continuar a pescaria galera A pescaria de inverno Tá dando bom Graças a Deus Tá dando bom Deixa eu falar pra vocês O equipamento que eu tô utilizando Na vara aqui da Pingadinha Uma varinha pera Marina Sport É 6,12 libras É 1,20m A carretilha É uma carretilha Sumax Perfil baixo A linha É uma linha multifilamento Da Maruri 0,18mm Eu falei a varinha 1,20m né Falei Porque esses dias pra trás Eu falei da outra vara de espera Lá Da um cara Põe no comentário Ô parceiro Você não falou o tamanho da vara A varinha da espera lá Se ele estivesse assistindo Esse vídeo Também é 1,60m A varinha da espera Essa é Marina Sport Perim É 1,26m 12 libras O líder que eu tô usando aqui É um líder da Platina 0,35mm Tô usando 1,30m De líder Maior que a vara Tá Maior que a vara E põe esse chicotinho Com dois anzol aqui Aí eu ponho na isca de cima Aqui calabresa De baixo milho Tá dando resultado Beleza E a chumbadinha Que eu tô utilizando Aqui na pingadinha Ó 20g O lugar aqui Não é muita corredeira Beleza Vamos pra cima Galera Se você não é inscrito Ainda no canal Te convido Já se inscreve Beleza Bora conhecer o canal Aí pra baixo Aí tem um monte de vídeo Vídeo de pescaria De traíra Tocumaré Peixe de couro Nóis rasgando Captuva no peito Nelagoa Tem tudo quanto é Tipo de vídeo Aí beleza Já se inscreve no canal Não perde tempo Só tá tendo pescaria bruta Beleza Se curtir Se inscreve Beleza Se curtir Esse tipo de conteúdo Já se inscreve Pra nós Tô sempre ligado Aí Um pra cima Fala galera bruta E aí galera Curtiram a pescaria de hoje Ó Deixar bem claro Pra vocês Se tiver alguma dúvida Sobre o equipamento Sobre o lugar Sobre as iscas Qualquer coisa Que eu deixei de falar Pode deixar aqui embaixo No comentário Que eu respondo Todo mundo Beleza A região Qualquer dúvida Que você tiver Sobre a traia A isca O lugar O ponto A profundidade Do lugar Qualquer coisa Que vocês tiver dúvida Pode deixar aqui embaixo Nos comentários Eu respondo Todo mundo Beleza Espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Da pescaria de hoje Um forte abraço Fiquem sempre com Deus Até a próxima Valeu Tamo junto